Música Meus irmãos, fico muito feliz Primeiramente que Deus tem me dado a oportunidade Para me viver O que Deus fez comigo, eu vou falar a verdade Foi tremendo Fico feliz que meu pai está aí Meu pai está ali, minha filha está ali A mãe da minha filha, a irmã dela, minha avó A esponja do meu pai está ali Eu fico feliz E fico feliz também por ver os irmãos aqui Porque o testemunho que eu tenho aqui Eu tenho certeza que vai tocar muito no coração dos irmãos Quem está desviado, quem está afastado Da presença de Deus, vai voltar para Deus hoje Vai aceitar as vezes hoje, amém Meus irmãos, eu vivia no mundo Meus irmãos, todo mundo falava Que eu já era um drogado Era um viciado Já não tinha nada na minha vida mais Mas eu falo, igual falo O que Deus tem para mim Nada impedirá Eu era um drogado Mas hoje eu estou aqui em cima do altar Olha o drogado aqui, irmãos que está Aqui Meu irmão Eu fui Eu fui Eu fui levar minha menina no dia embora Fui levar minha menina Foi eu e um amigo meu Que chama Alessandra Fui levar ela embora Aí foi, eu levei minha menina E nós começou Nós já passamos lá na Antes que a minha menina mora Já passamos na favela Só pegamos uma droga Que era um pó Nós pegamos Aí eu comecei a serar com ele Nós começamos a beber Já ficar louco Aí eu já cheguei lá no Shop Y No sol azul Aí no Shop Y Quando eu cheguei Já conheci o Felipe O que morreu Infelizmente Eu não queria, né Mas Deus Infelizmente Ele deu morte fulminante Mas Deus sabe todas as coisas E lá no Lá no No Shop Y No Shop Y Meu irmão Eu estava lá E conheci ele Mas um cara Que estava com nós Aí Foi que nós começamos A se drogar Que eu comecei Ele me deu um dinheiro Nós começamos Me emprestou um dinheiro Eu comecei a me drogar mais ainda Comecei a serar porra Comecei a serar lolol Comecei a comer maconha E comecei a beber Comecei a me prostituir Nos bar E já tinha um tanto de mulher Eu estava Eu falava com Para mim Dinheiro Sama todo mundo, né Eu dava Eu pagava droga Eu pagava Barra Pagava tudo para todo mundo Mas na hora que eu estava mal Ninguém me ajudava Somente Deus me ajudava E assim meus irmãos Eu estava lá Aí o Alessandro foi embora O amigo dele foi embora Ficou E eu e ele Aí eu fui para a casa dele Ele falou Vamos lá em casa Eu até falei com ele Vamos para cá Vamos para Deus Vamos servir ao presente de Deus Ele falou Aí eu falei com ele Eu quero ser internado Não quero essa vida mais Ele falou Você está ficando louco Internação Internação E vamos fazer o presente de escravo Lá na internação Mas não estou sendo escravo Não Meu irmão Eu estou sendo Ainda é ungido Pela presença de Deus Naquela casa de cooperação Eu não estou sendo escravo Não O Espírito Santo Pai na presença de Deus Meu irmão Meu irmão Aí meus irmãos Glória a Deus Glória a Deus Aí meus irmãos Fui para a casa dele Nós paramos Aí depois nós acordamos No outro dia Paramos no centro Aí nós foi no centro Lá que tem lá Que vende droga Nós pegamos o lolon Comecei a cheirar Aí nós foi para dentro Aí nós estávamos andando No ônibus Aí nós estávamos No sal azul Aí ele vai Nós estávamos conversando Com ele Ele veio para o Dentro do ônibus Ele virou para mim E falou assim Vamos roubar? Eu falei O demônio já estava Há meus anos Ele já falou Vamos Mas eu não sabia Falou um monte Ele falou Vamos roubar um monte Acho que o pessoal ora Mas eu falei Mas o pessoal ora Não vou roubar Quem que ora Falou Não Vamos roubar a casa Que tem do lado Nós vamos roubar a casa Ele falou comigo Meu irmão Mas aí Na hora que nós estávamos indo Aí eu já estava Começando a passar mal Porque Deus já estava Me tocando em mim Para mim não ir Mas o demônio estava Eu estava lutando Com o demônio Mas o demônio Estava me usando Aí nós estávamos indo Nós fomos para casa Nós fomos lá para o sal azul Aí eu já estava Desdrogado Eu fiquei três dias Sem dormir Já estava fraco Já falava com Deus Deus me ajuda Deus me levanta Deus me guia meus caminhos Mas Deus estava Nem lá em cima Eu estava olhando E me guiando Nem lá em cima Deus estava me dando Livramento meus irmãos Tanto livramento Que Deus está me dando Nesse mundo Que eu vou falar a verdade Se eu voltar para trás Deus desse a minha sepultura E assim meus irmãos Nós estávamos lá Aí Nós fomos para casa Da minha irmã A Indiamara Aí ele Não, antes disso Nós fomos no bar Ele trocou o telefone De um revólver De brinquedo Um revólver Que era até de ferro De brinquedo Aí nós fomos para casa Da minha irmã Aí eu deitei lá um pouco Para descansar Antes disso Nós deitamos na varanda Minha irmã Eu já vi ele tremendo Deus já estava me mostrando Que o demônio Já estava querendo levar A vida dele Que ele estava tremendo Sentado tremendo Falei Irmão Vamos deitar lá dentro Que já está te sentindo frio Meu irmão Ele já estava frio Ele já estava te sentindo Calafrio Vamos deitar lá dentro Aí foi Nós damos lá dentro Aí eu fui Não consegui dormir Ele levantou Pegou um revólver de brinquedo Começou a brincar com o revólver Minha sobrinha A Núbia até viu Que falou com a minha irmã Aí eu fui Levantei com ele Vamos embora Aí nós fomos embora Eu fui antes disso Eu parei no banheiro Da minha irmã E vomitei Falei com ele Não vi Se der Deus está me mostrando Não vamos Que vai acontecer Alguma coisa ruim Ele falou Ah você está delirando Você está ficando louco Você está se drogando Você está ficando louco Mas aí Deus estava me avisando E chegando Aí nós foi Aí nós foi andando Eu até fiquei nervoso Porque tinha um amigo meu Que estava falando comigo Que eu queria pegar meu amigo Mas aí nós foi Para o sol azul Chegar no sol azul Antes disso Nós deitamos no lugar Para descansar Aí nós foi para o sol azul Lá no campo do sol azul Não sei quem conhece O campo do oriente O sol azul Nós estávamos lá no campo do oriente Aí estava ele Ele estava de um lado Eu estava do outro Olha você ver meus irmãos Como é que Deus Está tremendo na minha vida Deus mandou um anjo Para me avisar Meu Deus Meus irmãos Na hora que eu olhei para trás Meus irmãos Eu vi uma mulher sentada Toda de vermelho Olhando para mim assim Eu fui Estava indo Estava indo Ela falou Ei filho Vem cá Aí ela virou para mim E falou assim Filho Deus manda te falar Deus tem um propósito Grande na sua vida Deus quer te usar na terra Busca ele Enquanto é tempo Eu fui Já comecei a sentar E falei Irmão Não vamos Que Deus está avisando Não falei Que Deus está avisando Para nós Ele falou Ah vocês estão delirando Virou para ele E falou assim Filho Falou assim Essa mulher é louca Essa mulher eu não conheço Essa louca Mas olha o que eu andei Meus irmãos Olhei para trás Eu não vi essa mulher mais Até hoje eu não vi Até hoje eu não vi Nem sei quem que é essa mulher Que falou comigo É Deus que mandou o anjo De Deus sobre mim Para me avisar Aí nós andamos Vomitei mais uma vez Falei Não vamos Ele falou assim Não vamos Você está ficando Agora você está começando Tremer agora Eu falei Você falou Que agora você está começando Tremer Eu falei Então vamos Você está querendo Então vamos Chegamos lá Quase perto do monte Sentei e vomitei de novo Falei Não vamos Ele falou Não vamos Então vamos Se você quer que eu vou Se você quer que eu vou Então vamos Antes de nós vir no monte Não sei se Teve um irmão aqui Que viu nós deitados no monte Foi ele O irmão viu nós deitados Nós estávamos dormindo Aí eu acordei Desesperado Assustado assim Aí foi Ele já falou Vamos Falei com ele Eu já acordei Falei vamos Ele já estava preparado Com um revólver na cintura De brinquedo E eu já estava com a roupa E um boné Eu estava de boné Eu estava de boné Irmão Estava não né Acho que eu não estava de boné Meu irmão Eu estava com a brusa vermelha A jaqueta vermelha E ele estava de boné Isso mesmo Ele estava de boné Aí foi nós Que nós estávamos indo Nós foi Eu falei Ele falou que era na casa E nós foi Aí eu sentei Perto dele Ele já estava lá Eu sentei assim E passou O Sr. Tiago já estava falando Esse cara é estranho para mim Esse cara está querendo fazer alguma coisa Mas eu não queria fazer nada com ele Ele que já estava querendo fazer Eu achei que nós ia para casa Tanto que na hora que eu andei Meus irmãos Eu andei assim Eu ia passar direto Aí eu só escuto ele falando assim Perdeu Todo mundo no chão Na hora que ele falou Todo mundo no chão O irmão que deitou O irmão ficou no chão O pastor Tiago Eu nem vi que era o pastor Tiago Lá de dentro Gritou Irmão Não faz isso não Jesus te ama Jesus tem um propósito muito grande Na sua vida Ele falou Não quero saber se você é crente Eu vim para roubar Nessa hora que ele falou isso Irmão Eu só escutei um barulho Um barulhão No hora que eu olhei para trás Ele já estava deitado Caído no chão Eu vi nessa hora Irmão Que o anjo de Deus já passou Já passou Já levou Já desceu a sua futura Na hora Deu morte fulminante Meus irmãos Na hora que eu olhei para trás Assustei Peguei o facão Já fui para o lado do pastor Tiago Com o facão na mão E na hora que eu fui com o facão na mão O pastor Tiago estendeu a mão Ele falou Irmão Não faz isso Jesus te ama Eu já caí manifestado em demônios Os demônios começaram a ficar dentro de mim Meus irmãos Começaram a me perturbar Mas Deus estava comigo Meus irmãos Hoje em dia Pode levantar demônio Pode levantar ser humano Pode levantar o que for Irmão Contra mim Mas Deus está me protegendo Ele está me guardando Meus irmãos Glória a Deus Aleluia Aí nesse momento Meus irmãos Na hora que o pastor Tiago Fez isso Eu voltei ao normal Aí eu levantei Olhei para ele Deitado no chão Para o Felipe Caído no chão E eu falei Para o pastor Tiago Pastor Tiago Levanta ele Pastor Tiago O que está acontecendo Aí a única coisa que eu vi Meus irmãos Foi três suspiros dele Ele tentando sobreviver Mas o demônio já estava levando a alma dele Ele tentou sobreviver três vezes Mas o demônio estava Impedindo dele voltar Aí ele suspirou mais uma vez Mas o demônio impediu Aí na hora que eu vi Oi irmão Fala a verdade Sim meus irmãos Na hora que eu vi a última lágrima Do olho dele descendo Eu falei Meu Deus A lágrima desceu do olho dele Falei Pastor Tiago Pelo amor de Deus Ele está vivo ainda Pastor Tiago Pastor Tiago Falou Não É a alma dele Já está chorando no inferno Nessa hora meus irmãos Deus foi tão bom na minha vida Meus irmãos Que na hora eu ajoelhei no chão A partir da hora Que eu ajoelhei no chão Meus irmãos Olhei para o chão Falei Deus me perdoa Esse aqui Um pobre pecador Venha me usar Me perdoa Porque eu fiz Meu pai Deu lá de cima Eu falo Ei filho Não se preocupa Eu ainda estou com você Porque a gente está chorando Você ainda não fez O que eu te prometi na terra E nessa hora meus irmãos Eu olhei para o céu Eu falei Obrigado meu pai Deus me deu uma oportunidade Mais uma vez E falou ainda Se eu voltar para trás Ele vai descer Minha sepultura Vai permitir que o demônio Desce minha sepultura Porque meus irmãos Vou falar a verdade O inimigo está se levantando Muito forte na minha vida Mas aquele homem de branco Está aqui Andando assim Ao meu redor Porque toda hora Que o demônio vem O demônio cai Toda hora Que o demônio vem O demônio cai E toda hora Que o demônio vem Eu piso na cabeça dele Ele cai para terra Em nome de Jesus Meu irmão Meu irmão Glória a Deus Aleluia E nessa hora Meus irmão Eu fui O pastor Tiago Eu levantei Falei com o pastor Tiago O pastor Tiago Olhei para o pastor Tiago Falei Pastor Tiago Vai embora Eu não quero o mal para você Falei para o pastor Tiago Eu não vou Eu vou ficar aqui Porque eu quero Ficar do lado dele Pastor Tiago Vai embora A polícia vai pegar você Vai te prender Eu fui meus irmãos Pastor Tiago Você tem dinheiro para ir embora? Eu falei Tem não O pastor Tiago Me deu oito reais Para ir embora Eu fui Já deixei meus irmãos Aquele monte correndo Na hora que eu pisei Num buraco assim Eu já caí no chão Eu machuquei minha perna Eu até falei Com meu pai Que estava com a perna machucada Nessa hora meus irmãos Eu entrei dentro do ônibus Fui para a casa da minha irmã Em Jamara Logo eu cheguei na casa da minha irmã Em Jamara Minha irmã de Jamara Falou assim Crotevão O que você está fazendo aqui? Pelo amor de Deus Vai embora Que o pessoal quer te pegar O pessoal quer te matar Mas Igual eu falo Vai levantar qualquer inimigo Que foi O homem de branco Está na minha frente Meus irmãos Nessa hora eu falei Que a minha irmã De Jamara Só uma polícia Que eu quero me entregar A minha irmã Falou assim Não faz isso não Vai embora De Jamara Eu quero me entregar Mas sabe o que Deus falou Calma meu filho Não se entrega agora não Calma É tudo no meu tempo Calma Não se entrega agora não Aí eu fui embora Meu irmão Minha irmã pagou o Uber Para mim Minha irmã Ingrid Cheguei na casa da minha irmã E depois para a casa do meu pai Cheguei na casa do meu pai Meu pai Não Cheguei lá Meu pai já estava lá Olhei para o meu pai Falei pai Não falei que meu pai Foi no outro dia Eu acho Falei pai Eu fiz uma coisa Que eu estou triste demais Meu pai o que é Eu roubei uns pessoal No monte O menino me levou Fui pela cabeça dele Pela cabeça O demônio Me levou Felizmente eu fui Aí meu pai Foi e falou assim Meu pai já começou A conversar comigo Aí eu fui meus irmãos Na hora que eu deitei de noite Eu comecei a dormir E estava vendo moto Passando para lá e para cá Moto passando para lá e para cá E carro E meu pai já preocupado E meu pai já com a porta aberta E eu falando assim Deus Me proteja de todo mal Mas Deus fala Está te preocupando agora Por quê? Até agora por quê? Eu não falei que estou contigo? E nessa hora meus irmãos Na hora que eu estava lá Eu abri no No livro Vou pôr aqui meus irmãos Proverbo Quer ver? Eu estava deitado Espera aí meus irmãos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Na hora que eu estava deitado Meus irmãos Eu falei Deus Me dá uma palavra Deus Fala para mim Só uma palavra Parou em Provérbio 3 Filho meu Não te esqueça Dos meus ensinamentos O teu coração Guarda Os meus mandamentos Porque Ele aumentará Os teus dias E acrescentará Os anos de vida e paz Não te exapare A benignidade E a felicidade Atais ao seu pescoço Escreves Na tua talbo Do teu coração E alcançará Graças E boa compressão Diante de Deus E dos homens Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Nesse momento Meus irmãos Eu já comecei a falar Com meu pai Que queria me entregar Eu cheguei a ir Meus irmãos Na delegacia Mas na hora que eu chegava Na delegacia Meu pé travava Eu não conseguia entrar Vou botar para trás Fui a segunda vez Cheguei na delegacia Meu pé travava Deus está me empando Para eu não ir Aí eu estava com meu pai Falando Pai quero me entregar Aí eu saí Muita gente falou Que eu podia ter morrido Alguém podia ter Ponto na arma na minha cabeça Ter matado Eu Mas quando Deus tem Proposta grande na minha vida Como nas suas vidas também Meus irmãos Nada que abala Nada que impede Suas mortes Aí meus irmãos Nessa hora Eu voltei para casa Meu pai Estava até preocupado Comigo Minha mãe Todo mundo preocupado Aí eu chegando Lá na casa do meu pai O pastor Tiago me ligou O pastor Tiago Me manda mensagem Minha irmã me manda mensagem E fala assim O pastor Tiago Perguntou se você quer Entregar de verdade Falei que quero E quero a internação Para mim Lá no monte Já falei com o pastor Eu queria ser internado Não estava aguentando Essa vida mais Essa vida que eu estava levando Era uma vida Que eu vou falar a verdade Que você viu meu irmão Vida de sofrimento Eu estava no fundo do poço Mas Deus me arrancou Lá no fundo do poço E me levantou de novo E nessa hora Meus irmãos Pastor Tiago Foi eu pedir Meu irmão Telefone do pastor Tiago Fui peguei o telefone Do meu pai E mandei pro pastor Tiago Pastor Tiago Falou comigo Se você quer entregar De verdade Você quer ir Na delegacia Para entregar Para Deus de verdade Falei que era Pastor Tiago E ainda Eu não perdi a oportunidade De ser internado Eu quero ser internado Porque eu quero mudar Minha vida Não foi minha mãe Não foi meu pai Não foi minha avó Não foi ninguém Que foi para me internar Foi eu Contra a própria minha Que pedi a minha internação E chegando Meu irmão Pastor Tiago Falou assim Então eu vou com o C E não se preocupe Que eu não vou te Eu não vou Não quero o seu mal Eu não vou te dar queixa Lá na polícia E não vou falar nada Aí chegando Meu irmão Teve a reportagem Passou na televisão Chegando lá Na delegacia A reportagem Aí foi Na hora que eu estava Aí o Pastor Tiago Fez a entrevista Aí nós Ele filmou Nós entrando Na hora que nós entrou Dentro do Da delegacia Que teve a delegada Lá Pastor Tiago A primeira coisa Que o Pastor Tiago Falou comigo Você vê irmão Como é que Deus Estava me avisando A primeira coisa Que o Pastor Tiago Falou comigo assim Preocupa não Eu tenho um homem de branco Na sua frente Pastor Tiago Falou Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E nessa hora Meus irmãos Na hora que eu falei Pastor Tiago Eu estou preocupado Eles vão me prender Pastor Tiago Pastor Tiago Não se preocupa não Que eles vão te prender não Irmão Deus é tão bom Que a policial Era invasélica O repórter Era invasélica E as bombeiras É invasélica Meus irmãos Todo mundo Era invasélico Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Chegando lá Meus irmãos Na delegacia E foi O Pastor Tiago Falou Você lembra do menino do monte Que roubou o monte Um morreu O outro sobreviveu Aí ela falou Eu lembro Aí o Pastor Tiago Eu vim trazer Que ele veio se entregar E a mulher falou assim Mas ele tem alguma Tem algum BO dele Já tem alguma coisa Tem não Aí a mulher falou assim Então infelizmente Não tem como prender Ele Mas era o anjo de Deus Que estava me protegendo Era o anjo de Deus Que tocou na vida Que a mulher Para falar Para me não prender Que o meu lugar Não é na cadeia Não O meu lugar Aqui na terra Aqui fora Em cima do altar Para pegar para vocês Glória a Deus Aleluia Nesse momento Meus irmãos Aí eles mandaram esperar Eles mandaram esperar Lá O Pastor Tiago Até entrou lá E conversou com Um delegado lá Aí eles mandaram esperar Lá fora Aí ele foi e saiu Mandaram o outro policial Para me levar Para a delegacia E nós fomos em outra delegacia Que teve neves também Aí chegando lá Chegou o policial O Pastor Tiago Falou assim Com ele assim Vocês vão engemar ele? Aí o policial falou Eu não vou engemar ele Por quê? Eu não vou levar ele preso? Eu não vou levar ele para a cadeia? Ele pode desconcer Nessa hora Nessa hora meus irmãos Eu já estava vendo Que Deus já estava fazendo Um trabalho muito grande Na minha vida Nessa hora Eu já vi meus irmãos Que Deus tinha um propósito Muito grande na minha vida Nessa hora meus irmãos Eu estava acreditando Que Deus verdadeiramente É Deus dos Deuses Meus irmãos E nessa hora meus irmãos Na hora que eu parei Na hora que nós foi em delegacia Meus irmãos Chegando lá Estava eu O Pastor Tiago Até o Pastor Santos Estava com nós E minha irmã já tinha ido embora Chegando lá O delegado Chegou lá Poxa dentro do quartinho Já começou a pressionar Na parede Ele falou assim Fala a verdade Foi o Pastor Que pegou o cara lá E enforcou ele Matou ele Não foi? Aí eu fui Já falei meus irmãos Falei É O Pastor Tiago Não foi não Mas eu vou falar a verdade Se você quiser Mandar Deus descer Aqui na terra Para fazer perguntar a Deus O que aconteceu com ele Você pode falar Ele falou Infelizmente Eu não vou poder Porque não tem como Deus descer aqui Ele perguntou Mas ele morreu de que? Eu falei Também não sei falar Morte fulminante Já tem que perguntar a Deus O que aconteceu Porque eu não sei Só Deus que sabe Nem Irmão Até hoje meus irmãos Vou falar a verdade O ML Até hoje não sabe o que aconteceu Com esse rapaz Até hoje não sabe o que aconteceu Na morte Ele não foi para lá Cardíaca Não foi infarto fulminante Não foi nada Até hoje Não sabe o que aconteceu Com ele meus irmãos Glória a Deus Aleluia E nesse momento meus irmãos Naquela hora O pastor Tiago Eu lembro como hoje O pastor Tiago Ô meus irmãos Fala a verdade Com você Eu não arrumei Foi um Foi um amigo não Arrumei foi um irmão Arrumei foi uma família Ora a Deus Aleluia Ora a Deus Aleluia Ora a Deus Aí meus irmãos Nesse momento Aí eu sabia O pastor Tiago O pastor Tiago Foi lá Deu o depoimento dele também Aí foi meus irmãos Eu vim na hora Que ele não me levou preso Deus já estava me usando Naquela hora Né meus irmãos Aí na hora O pastor Tiago Você quer ser internado mesmo Eu falei O pastor Tiago Eu já falei Que eu quero ir O pastor Tiago Eu falei Que eu quero ir Eu não desisto Da minha internação O pastor Tiago Na hora Me pegou o telefone E foi lá Na internet E pegou Ouvir A passagem E falou assim Ó Eu vou pagar Essa passagem Tem certeza Que quer ir Eu falei Pastor Tiago Eu falei Que eu quero ir Pastor Tiago Eu já falei Que eu tenho certeza Que eu quero ir Eu quero receber O som de Deus Eu quero mudar Minha vida Eu quero trazer Felicidade Para minha família E toda hora O pastor Tiago Eu não sei Se ele esqueceu Eu toda hora falava E meus irmãos Também estavam vendo A live Eu falei Irmão Hoje você está me vendo Que magro Você está me vendo Feio Mas mais para frente Vocês vão me ver Batizado pelo Espírito Santo De Deus E com brilho no olhar Hoje estou aqui Com brilho no olhar Glória a Deus Aleluia Aí meu irmão No momento O pastor Tiago Comprou minha passagem Agradeço o pastor Tiago Muito por estar me ajudando Agradeço o pastor Vantos Agradeço os irmãos Que estão me ajudando também Os irmãos que estão orando por mim Agradeço muito Continuo orando Porque Deus está me fortalecendo Cada dia mais Deus está me parando de pé Cada dia mais Através das orações suas E naquele momento Meu irmão Ele pagou E o pastor Tiago Falou Você vai sair Nove e meia da manhã Aí eu saí E eu falei Tá bom Pastor Tiago Aí o pastor Tiago Ligou para mim de novo Você quer ir irmão Você tem certeza Eu não comprei passagem Eu falei Pastor Tiago Eu quero ir Pastor Tiago Eu falei com meu pai Que eu queria internar Eu falei Deixa eu falar para minha família Que eu estava internado Eu estava ficando feliz Dentro do carro Meu irmão O meu irmão Que está vindo Minha mãe já chorou Minha mãe começou a chorar Falar Meu filho O que você fez meu filho Eu falei Mãe não se preocupa Hoje você chora de tristeza Mas amanhã você vai chorar de felicidade Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E hoje meus irmãos Vou falar a verdade Hoje minha mãe Pode falar Vou falar a verdade Hoje minha mãe Chora de felicidade Hoje minha mãe Olha para mim Meus irmãos E minha mãe fala Filho Como Deus faz Uma obra muito grande Na sua vida Como Deus está sendo Um bom na sua vida Eu tenho fé Irmão Que alguma família Que está afastada Através de mim Através de meu testemunho Deus vai transformar A vida deles também Ora a Deus Aleluia Nessa hora meus irmãos Pastor Tiago Foi e apagou Pastor Tiago Chegou lá no outro dia Já filmou Fui para o Para a rodoviária Aí pastor Tiago Filmou lá na rodoviária Filmou minha ida Aí foi meus irmãos Que eu conheci O homem de Deus também Que está me ajudando Que me ajuda no jejum Que me ajuda na oração Que toda hora que Eu faço alguma coisa Me chama atenção Chega perto de mim Fala as coisas Eu pergunto a ele Quando eu tenho dúvidas Eu pergunto a ele também Está me ensinando muito Foi o pastor Vâncio Trovão Conheci ele meus irmãos No dia que eu conheci ele Cheguei no aeroporto Ligou para o pastor Tiago Até brincou com o pastor Tiago Falou Cadê essa ovelha Que não chegou aqui Que está até agora Não está aqui Aí ele foi Escondeu eu Lá que olhou Pastor Tiago Na hora que me olhou Já me emocionou Porque o pastor Tiago Já estava vendo Que Deus já estava Tendo uma proposta Muito grande Na minha vida O Espírito Santo De Deus já estava Mostrando o pastor Tiago E nessa hora Quando eu fiz Minha internação Eu olhando com a coisa Que eu fiz Entrei no quartinho Lá que eu estava isolado E abrir a palavra Baluarte Deus meu em quem confio Pois ele te levará Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás Ora Deus Aleluia Aí meus irmãos Aí meus irmãos Hoje Vai completar três meses Que eu vou fazer Lá na casa de recuperação Eu estou sendo usado Muito por Deus Já estou falando Tantamente Hoje eu fui no Pastor O pastor Vance Me leva para viajar Eu faço missão Com ele também Estou começando Deus está começando Já estou fazendo missão Já fui na aldeia Dígena Já estou indo Na aldeia Dígena Já fui numa No interior Que nós foi aí Nós foi para o Espírito Santo E hoje meus irmãos Antes de nós virmos para cá Nós demorou um pouco Porque nós estávamos Evangelizamos Nós foi lá na pedreira Trazer as palavras Para aquelas almas Que estão perdidas Que eu tenho fé em Deus Que através Na nossa palavra Que nós deu lá hoje Aquelas almas Que estão perdidas Basta se arrepender Para se entregar para Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Nós fomos lá no centro Também meus irmãos Para evangelizar Porque as pessoas Que estão com alma perdida Lá no centro Muita pessoa Meus irmãos Que está lá se drogando Que está escravizado Pelo demônio Meus irmãos Mas ainda eu tenho esperança Ainda eu tenho fé em Deus Que essas pessoas Que estão sendo escravizadas Deus vai levantar Deus vai arrancar Do fundo do poço E vai pôr de pé de novo Igual eu falo Aquele João João 8 Versículo 32 Conhecer a verdade A verdade Não libertará Eu conheci a verdade O Senhor me libertou Hoje estou aqui Para falar Testemunha para você Hoje estou aqui Para contar Que Deus está Uma obra muito grande Na minha vida Meus irmãos E através Dessa testemunha Que eu estou dando Aqui hoje Meus irmãos Sei quem Que está aí Meus irmãos Que está afastado de Deus Que ainda não sabe A palavra de Deus Ainda não sentiu O Espírito Santo de Deus Hoje Deus vai renovar Sua vida Hoje Deus vai transformar Sua vida Hoje Deus vai te levantar E vai usar você na terra Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos E eu agradeço O pastor Tiago Meus irmãos Porque Deus me deu Duas famílias E me deu Vocês também Meus irmãos Vocês das igrejas Minha família também Não sou o pastor Tiago Não Agradeço os irmãos Porque os irmãos Que eles passaram lá no monte Os irmãos Viu o que passou lá no monte Muita gente Meus irmãos Sabe o que eles falam Viram para o pastor Tiago Viram para o pastor Vance Fala de mim Fala que o pastor Tiago Me pagou Para mim ir para o monte Para acontecer isso Para você ver meus irmãos Misericórdia meus irmãos Pastor Tiago Me pagou não Meus irmãos Ninguém me pagou não O que aconteceu Ele não foi o pastor Tiago Que matou também não Irmão Foi Deus irmão Foi morte fulminante Foi morte fulminante Irmão Porque eu vou falar A verdade de você Meus irmãos E fala assim Que o Está fazendo mímico O pastor Tiago Está Te levantando Contra o pastor Tiago Te levantando Contra o pastor Vance Te levanta contra mim Mas essas pessoas Estão se levantando Estão se levantando É para cair Estão se levantando É para cair Meus irmãos Meus irmãos Que Deus abençoa Cada um de vocês Que Segue o caminho de Deus Meus irmãos Não desperdice a oportunidade Que Deus tem para vocês não Vocês que estão afastados Vocês que ainda Nunca buscou O Espírito Santo de Deus Busque o Espírito Santo de Deus Meus irmãos Porque eu falo a verdade Eu vivia nas trevas Eu vivia lá na escuridão Mas hoje eu vivo Na luz Hoje eu vivo Porque eu tenho a luz No rosto Eu vivo com o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Cada dia vai me usando Deus cada dia vai me renovando Meus irmãos E hoje agradeço a Deus Por essa oportunidade Que eu tenho Para contar Essa testemunha Em nome de Jesus Amém Quem pode dar glória a Deus Quem pode dar glória a Deus Quem pode dar glória a Deus O refiro de Deus Que Deus traz meus irmãos Amém É tremendo o que Deus faz Na vida do homem Amém Meus irmãos